Em meio a uma terrível tragédia e que temos certeza que todos aqui no Brasil já sabem muito bem o que vem acontecendo com o Rio Grande do Sul, diante deste cenário e a importância do Estado para o abastecimento de alimentos para o Brasil e o mundo, os produtores e as indústrias frigoríficas que operam no Estado vão passar por tempos muito difíceis. E neste ambiente é preciso atenção redobrada para o que o governo de fato vai fazer para minimizar os prejuízos causados ao agro do Estado. Nossa total solidariedade e respeito a centenas, milhares de heróis anônimos que estão há dias lutando para salvar adultos e crianças que perderam todos os seus pertences nesta tragédia. E destacamos aqui a população rural, que em momentos como esses é a mais desassistida. Os brasileiros precisam saber a importância do agronegócio do Rio Grande do Sul para entender que o desabastecimento que será gerado para todos nós aqui no Brasil é uma realidade. Muitos frigoríficos gaúchos não têm como operar e todos, sem exceção, passam por problemas logísticos e humanos que inviabilizam toda a cadeia produtiva. Com o número de mortos e desaparecidos aumentando a cada dia, além de milhares de desabrigados, as imagens que chegam do interior do Estado são de fato extremamente difíceis de serem divulgadas. O cenário caótico no interior gaúcho, com muitas áreas sem perspectivas de sinal de telecomunicação e água potável ainda é uma dura realidade. A lista de plantas frigoríficas paradas no Estado ganha novos nomes a cada dia. E os trabalhadores dessas indústrias não conseguem chegar ao local de trabalho, sendo que muitos estão desabastecidos, como já falamos, até de água potável. As aves e suínos que estavam sendo terminados nas granjas não têm como sair, ao mesmo tempo que a alimentação para esses animais não consegue chegar, colapsando a cadeia produtiva. Os animais que não morreram nas enchentes vão morrer por falta de alimento, pois os estoques nas granjas terminam rápido em cenários como este. O Rio Grande do Sul representa 13% do abate de frangos no Brasil e 20% do abate de suínos. Acha pouco? Pois saiba que ao avaliar apenas o setor de frangos diante de políticas públicas ruins para o agro do Brasil e que geram instabilidade jurídica para o homem do campo, de acordo com as últimas informações disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE, no ano passado foram abatidos no Rio Grande do Sul 787 milhões e 800 mil frangos. E como pode ver neste outro gráfico, preparado com exclusividade pela nossa equipe de pecuária de corte, este volume garantiu ao Estado o terceiro lugar no ranking nacional, com 13% do total. Mas é preciso destacar que existe aí uma redução de 33 milhões de cabeças frente ao registrado em 2022. É importante destacar também que quase 174 milhões de frangos sumiram dos frigoríficos, quando comparado com um pico histórico de 961 milhões e 600 mil cabeças abatidas em 2013. O relatório do IBGE também revela que da 6 bilhões e 280 milhões de cabeças de frango abatidas no Brasil em 2023. O Paraná lidera com 35% do total, ou 2,1 bilhões e 160 milhões de cabeças, volume quase 6% acima do visto em 2022. Santa Catarina vem em segundo lugar com 14% do total abatido, ou 839 milhões de frangos enviados aos frigoríficos, 5% a mais que o registrado no ano anterior. Já quando o assunto é suíno-cultura, o IBGE diz que foram abatidas 57 milhões e 170 mil cabeças em 2023. O líder disparado é Santa Catarina com 30% do total, o que corresponde a 16 milhões e 880 mil cabeças, quase 4% de aumento frente ao visto em 2022. Paraná vem em segundo lugar com 21% e 12 milhões e 140 mil cabeças, 5,7% acima do volume de 2022. E na terceira posição temos o estado do Rio Grande do Sul, que respondeu por 17% dos abates totais no Brasil, os abates de suínos, com 9 milhões e 710 mil cabeças. Uma ligeira redução de 0,2% no comparativo anual. Neste momento de nó logístico, as empresas tentam, junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, remanejar o abate dos animais para frigoríficos que não foram impactados, garantindo abates extras nessas unidades. Só que, adivinha, esbarram na burocracia. Os exportadores estão desesperados com o não cumprimento de contratos e o governo precisa anunciar rapidamente uma linha de apoio aos produtores para manter a produção ativa. Só que, adivinha de novo, até agora é só discurso. Enquanto isso, os resgates de pessoas e animais continuam no Rio Grande do Sul. Em conversa com o diretor aqui da Rural Business, Júlio Brissac, ele me contou o que é passar pelo terror de uma enchente. Quando tinha menos de 10 anos de idade, ele presenciou uma das maiores tragédias do Brasil, do mundo. Ele costumava passar três meses de férias na fazenda do avô, que na época ficava num vilarejo na região da Serra das Araras, no município de Piraí, no estado do Rio de Janeiro. E numa dessas férias, depois de dias e dias de chuvas pesadas, o nível do rio que corta o local subiu assustadoramente e arrasou a região em questão de horas. Toda vez que ele vê cenas como essas que chegam do Rio Grande do Sul, volta à sua memória a visão de crianças, adultos, animais, casas, tratores, sendo levados pelo rio. É uma cena terrível ver corpos humanos e de animais sendo levados sem que você possa fazer nada. Mas presenciei verdadeiros heróis, colocando a própria vida em risco para tentar resgatar pessoas que, desesperadas, eram levadas pelas fortes correntezas do rio. Brissac lembra que apenas a sede da fazenda do seu avô ficou de pé e toda a população ribeirinha teve que ser direcionada para casa, porque não havia mais lugar, exceto a cozinha, para poder alojar os desabrigados. Ele lembra que foram dias de enormes dificuldades, com estoques de água e alimentação sendo rapidamente esgotados, só melhorando após a chegada, muitos dias depois, de suprimentos trazidos por um helicóptero do exército. Mas de volta à tragédia atual, a do Rio Grande do Sul, e falando especificamente do business, do agronegócio gaúcho. No fim de semana, os produtores locais seguiam tentando salvar o que era possível nas áreas atingidas pelas enchentes. E a realidade é que muitas tradings que operam no setor de grãos e carnes não vão conseguir cumprir seus compromissos de exportação já agora nesse mês de maio. E para entender melhor este problema, a nossa equipe de pecuária destaca que os frigoríficos que exportam carne bovina, de frango e suína a partir do Brasil, fecharam o último mês de abril com um recorde histórico de 783.410 toneladas vendidas, somente dos produtos do tipo in natura. Isso representa um aumento de quase 35% sobre o movimento visto no mesmo mês de 2023. E é importante observar que somente de carne bovina in natura, os frigoríficos podem registrar 224 mil toneladas, o que indica um aumento anual de 103%, fazendo com que essa proteína responda por 29% do total exportado entre as três carnes. Esse resultado deve gerar um possível faturamento de 5,2 bilhões de reais. De carne suína in natura, o volume exportado em abril deve fechar em 95 mil toneladas, ou 12% do total. A receita aferida deve ser de 1,12 bilhão de reais. Já as vendas de carne de frango in natura devem chegar ao patamar de 463 mil toneladas, 22,5% acima do visto em abril de 2023, o que leva a uma participação de 59%. E receita de 4,29 bilhões de reais nos cofres dos exportadores. Essas vendas devem gerar uma receita recorde de 2,7 bilhões de dólares aos exportadores. Em moeda nacional, convertido ao câmbio médio de 5,13 reais, que é o que realmente interessa aos exportadores, o faturamento deve se transformar em 10 bilhões e 610 milhões de reais. 43% a mais que um ano antes. E recorde para o mês. E recorde para o mês. E recorde para o mês.